Conseguimos! A gente conseguiu tirar o vermelho da reta! Opa galera, aqui no Netflix, bem-vindo a mais um vídeo de Among Us! A galera já tá toda em peso aqui, e o que que eu fiz? Eu mudei apenas a votação que tava bem pouca E eu sou aqui com o Brick, né Brick? Opa, e aí galera, beleza? É! Bora lá galera, bora lá, começou! Vamos sentar, agora a gente vai votar sempre no vermelho, beleza? Sempre no vermelho, vamos convencer a galera que o vermelho é o vermelho e é nóis Sempre no red, 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 red Cadê tu? Nem sei, não fala, não fala que eu não sei quem é você Eu não faço a menor ideia de quem seria você E ó, tem um teste aqui, pra fazer Como é que a gente vai convencer a galera que o vermelho é o vermelho é o matador? Já mataram um corpo Já bem que não matou o vermelho, né? Já pensou? É, ó, o vermelho tá vivo Ih, já morreu tanta gente assim É o vermelho Vou botar no vermelho Vou botar no vermelho, vou botar no vermelho Não tem prova O pior é que a galera leva a sério, né? As paradas Aham Vamos ver Gente, me sigam, tem o scan Eita Nossa Vermelho Toma, vou botar no vermelho Conseguimos A gente conseguiu tirar o vermelho da reta Fácil, fácil, galera Ih, caramba, deu ruim aqui Cadê? 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 É três, meia Dez, um, cinco, nove Beleza Uai, deu? Deu não? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, próximo, 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 próximo Certo Tudo bem, tudo bem, tudo bem Galera, deixa eu ver aqui Eu quero ver quem é que tá passando nos lugares Bom, a gente já eliminou o vermelho, isso é bom É fato, conseguimos eliminar Nosso objetivo foi concluído Graças a papai Gabriel tá passando no sensor, Gabriel Gabriel? Esse cara anda, esse cara anda muito, deixa eu ver aqui Ah, vamos Peraí, você não votou? Eu era o Nott, tu era o voto Sério? Como é que? Eu sabia que... Eu não sabia quem era você É porque eu fingi muito, cara Eu não falei que era eu E eu fingi muito, tipo Oh, mas aí nós dois Fingindo ser... Aí Deu ruim, né? Muito bom, mano Pessoal não fez a task do oxigênio A galera não fez Bom, eu vou quitar Porque vamos criar um outro nome também Que é melhor Mais um jogo, galera Que se inicia E sim, bora ver Se a gente consegue Livrar do vermelho Não sei se ele é impostor ou não Let's go Mas, né? Não é briga É isso aí, Nott Então vambora Ximbora Ximbora Yes, vamos Yes Já mataram um Me matou Te matou? Tu era o roxo? Que era amarelo? É Quem é? Quem é? Fala do vermelho Fala do vermelho Fala do vermelho Vermelho É vermelho É vermelho Todo mundo falando vermelho Vermelho Pelo menos assim Vamos ver se através do briga A gente consegue convencer o povo Infelizmente eu tô morta Aparecida Um fantasma Mas será que o vermelho Vai ser jogado fora Pro espaço? Vermelho Tá todo mundo falando vermelho Parece que pegou a moda Pegou a moda do vermelho Agora se ele é o segundo impostor Eu não sei Será que ele era Todo mundo votando vermelho Ele não é o vermelho A gente conseguiu Ele não é o impostor Muito bom, galera A gente tá muito melhor Pra convencer a galera Com a cor Do que o impostor A gente falar que a gente é impostor É verdade Eita Vamos fazer essa task Aqui Como é que eu faço A task das luzes Tem alguém mexendo aqui Tá ruim Ó, faz aí Antes que acabe aqui Não, botei Ué Nossa, porque tava todo mundo ali Mexendo Ah, eu fiquei só Vamos já mexendo Emergência E agora? Vamos te acusar Porque você foi o primeiro A falar que foi vermelho Será? Desculpa Que? Que? Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada Vamos ver, vamos ver É porque agora acabou A gente já eliminou o vermelho Conseguimos completar Agora jogo Rosa atrapalhou na luz Quem era rosa? Pior que nem sei quem é você Eu não olhei Cara, é o laranja Eu tenho certeza que é o laranja Eu não vou falar Porque vai perder a graça De quem que é E eu também Não lembro direito Ai, ai Vamos ver Eliminaram limonada Ih, vamos ver Vamos ver se ela Não eliminaram impostor Muito bom, muito bom Cara, é o laranja É a Bianca não, cara Laranja? Bianca não? Eita, vamos ajudar A fazer as tasks Senão complica pra vocês Vou fazer aqui Ih, não posso fazer Eu não consigo fazer Eles sabotaram Vamos lá, galera Faça Eu não consigo Eu sou um fantasma Inocente aqui Socorro Cara, eu acho Que esse ciano Aqui é Cadê o ciano O ciano é Com certeza Bianca não Você é o pedroque? Hã? Você é o pedroque? Não Vou ter que tentar Descobrir Que que é o brrk Que eu não sei Eita Discussão Vamos lá Vamos ver que que é Foi o ciano Foi o ciano que apertou Cara, ou o ciano é muito fácil Ó, tão falando que é o ciano Não sei Ciano e Bianca O ciano que apertou o botão Não foi? Foi Eles já tão querendo Limpar ele Tem dois impostores Eu não sei Um impostor eu sei que tá ali Agora o segundo impostor Eu não sei Se ele saiu do jogo Acho que não Já sei quem é você É o Pedro Eu não sou o Pedro É o Pedro Tá bom Ciano e Bianca Vamos ver, vamos ver Votaram em quem? Votaram no ciano Será que vai? Votaram no ciano Não, cara Eu tenho certeza que é o ciano ou a Bianca Não é Filho da mãe O cara ainda tá ileso ali Que eu sei quem que é É a Bianca Ah, então é o skip não Aí vocês vão ter que decidir Quem que é? É o marrom, cara Quem será? Ou é você Ou é você Sei não, hein Sei não Não posso fazer nada aqui Não posso ajudar vocês É a Bianca A Bianca vai me matar Ferrou Ela entrou no duto? Não Ela entrou Ah, porque o outro lá Aquele branco Entrou no duto Eu vi e saí correndo Galera, vamos Vamos, vamos, gente Faz os negócios Tô fazendo, tô fazendo Cara, a gente vai Eu morrer se o nego não fizer Ah Era o skip não Ninguém quis Fusar o skip não Caraca, o que é? Não, cara Nunca que eu veria Que era esse cara Achei que era a Bianca Você ia votar na próxima Ia na próxima Eu ia votar nele Porque você me deu a dica Eu dei? Ah, eu falei que ele ainda tá É isso Ele ainda tava, é É que eu não falei A Bianca ainda tá Ele é o impostor Ah, sei lá Você foi esperto Mas galera Espero que vocês estejam gostando Dos vídeos de Among Us Sempre deixa o like Apoia Comenta O que vocês estão achando O que a gente poderia fazer mais aqui E também Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve A sua missão E até o próximo grande abraço E fui Valeu Tchau Tchau